O evento Buconect de Inovação e Tecnologia acontece nesta quinta-feira, das 5 horas da tarde às 9 horas da noite, no Teatro Municipal de Americana. O Buconect é gratuito e tem como objetivo alavancar startups e empresas da região através de palestras gratuitas com a participação de grandes empresas. Até o momento, 733 empresários já confirmaram presença no teatro que tem capacidade para 800 pessoas. As inscrições podem ser realizadas no site americana.buconect.com.br enquanto tiver vaga. O evento faz parte do Projeto Inove da Prefeitura de Americana e o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael, comentou sobre a iniciativa. É isso aí, Chico. Dia 9 de fevereiro, quinta-feira que vem, no Teatro Municipal aqui de Americana, às 17 horas, teremos um grande evento com palestrantes muito conhecidos aí do nosso Brasil, falando sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia. O link em descrição está aqui, na legenda. É um evento gratuito e as vagas são limitadas. Aproveite, corre lá, se inscreve e a gente espera vocês lá. É isso aí, pessoal. Americana sorrindo novamente. Te esperamos lá. O Projeto Inove tem o objetivo de estimular o desenvolvimento de ecossistemas de inovação e atrair empresas do setor de inovação e tecnologia, além de promover parcerias entre o poder público e o setor privado. O evento envolve áreas de inovação e inteligência estratégica voltado para empreendedores que querem iniciar ou acelerar os seus negócios. Os palestrantes de grandes empresas, como Amazon e NVIDIA, comentam sobre o evento. Fala, pessoal. Tudo bem? Fernando Zapata aqui na área. Sou arquiteto de soluções na Amazon Web Services. Eu cuido de uma área que ajuda desenvolvedores em suas jornadas de adoção para a nuvem. E no dia 9 de fevereiro estarei em Americana, no evento BioConnect, com vocês, falando sobre machine learning, inteligência artificial e como essas tecnologias têm ajudado startups e grandes corporações na disrupção de seus negócios. Nos vemos no dia 9. Até mais! Olá a todos e todas. Guilherme Furkin falando da NVIDIA. Sou gerente comercial para o segmento de varejo e telecomunicações. Vou estar no BioConnect em Americana. No próximo dia 9, espero vocês. Muito conteúdo bacana a respeito de startups, inovação. e também fazer um convite especial para todo mundo participar do GTC, que é um evento da NVIDIA, o maior evento de inteligência artificial do mundo, com centenas de apresentações, conteúdo para todo mundo. Programadores, cientistas de dados, executivos, curiosos de plantão e assim vai. Obrigado a todos e vejo vocês na próxima semana, dia 9. Um abraço.